Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra, de forma simples e objetiva, dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Nesse vídeo você vai conhecer alguns detalhes da ferramenta Pesquisa Avançada. Para acessá-la, basta clicar em Jurisprudência e, em seguida, Jurisprudência do STJ. Nessa página, selecionando Pesquisa Avançada, estão todos os itens disponíveis para facilitar a realização da sua pesquisa. Hoje vamos conversar sobre os campos Número, Ministro, Data e Órgão Julgador. Nesse primeiro campo, basta digitar o número do processo que você está procurando e clicar em Pesquisar. Automaticamente, são resgatados espelhos de acórdons que possuem esse número nos campos Processo ou Acórdons Similares. Você também visualiza as decisões monocráticas relacionadas aos números do processo pesquisado. No campo Ministro, você seleciona um ou mais relatores de processo do seu interesse. A busca pode ser feita tanto pelos magistrados que compõem o Tribunal atualmente, quanto pelos nomes dos aposentados e dos ex-ministros. Ao realizar a pesquisa, são mostrados os espelhos de acórdons e as decisões monocráticas conferidas pelos ministros relatores. Aqui, no campo Data, você faz a busca por dia ou período, sendo possível ainda definir se o que você procura é uma publicação ou um julgamento de acórdons ou de decisões monocráticas. Com uma dessas opções escolhidas, basta selecionar o intervalo de tempo desejado e clicar em Pesquisar. Lembrando que, quando se tratar de um acórdon, essa informação aparece no espelho nos campos Data do Julgamento ou Data da Publicação ou Fonte. Já selecionando o campo Órgão Julgador, é possível marcar um ou mais órgãos julgadores que tenham proferido acórdons no seu interesse. Essa informação está presente no campo do espelho do acórdon denominado Órgão Julgador. Entender as possibilidades de utilização dos campos da pesquisa avançada facilita, e muito, a busca pelas informações que você precisa. No próximo vídeo, nós continuaremos a conversar sobre os campos da pesquisa avançada, falando especificamente sobre os campos Ementa, Legislação e Notas. Para rever esse e outros temas, acesse o canal do STJ no YouTube. Um abraço! E aí E aí E aí